Olá! E aí, Leandrão, tudo bom? Fala, Leandrão, tudo bem? Boa noite! E aí, boa noite! Boa noite aí, pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos. Essa é uma live aqui que eu venho fazendo, buscando por aí médicos que tenham outras habilidades, além da medicina, da sua especialidade, porque eu acredito que isso é muito fundamental para os médicos de hoje em dia. A galera anda muito preocupada com tudo que ela tem tido de retorno no campo tanto profissional quanto financeiro e não percebe que o grande problema é justamente a única habilidade da pessoa é ser um especialista em alguma coisa. E eu venho buscando pessoas aí com várias especialidades diferentes, minimalismo, viagens, finanças, ou esse meu colega aqui com inovação e empreendedorismo para trazer novas ideias aí para vocês e por favor, se apresenta aí, Leandrão, fala, afinal de contas quem é você aí, dá uma introdução. Jóia. Maravilha. Em primeiro lugar, boa noite a todos que estão aqui assistindo a gente. Eu queria agradecer o Hélio aqui pelo convite, é um prazer estar aqui na live com ele. Fiquei... Eu não assisti a série de minimalismo, fiquei curioso, vou dar uma olhada depois, vou procurar que é um tema que eu gosto bastante, vou dar uma olhada. Vou ver, vou ver. E meu nome é Leandro Enesman, eu tenho um nome complicado, o J é mudo, para quem tiver dificuldade para falar. Eu sou médico, ortopedista, eu me formei lá na USP em 2004, conheço a Aero desde os tempos de faculdade, depois eu fiquei um ano na aeronáutica como médico militar, voltei para São Paulo, isso lá em Manaus, né? Depois eu voltei para São Paulo, fiz residência de ortopedia lá na USP também, no HC, no IOT, no Instituto de Ortopedia, onde eu fiz minha especialização em quadril. Depois eu fui um ano para os Estados Unidos, eu fiquei me especializando em artroscopia de quadril, que é uma técnica cirúrgica menos invasiva para cirurgia de quadril. Voltei para São Paulo, voltei para o Brasil, fiquei trabalhando muitos anos, fui pantalonista lá do Einstein, na ortopedia do Morumbi, comecei meu consultório, fui contratado lá no IOT, no HC, como médico do corpo clínico, fiz meu doutorado em ortopedia e cirurgia do quadril, e em 2018 resolvi parar mais um ano para ir para fora de novo, que eu acho que é, aí eu não vou entrar em grandes detalhes, que eu acho que é um dos grandes assuntos que a gente vai falar hoje, né? E na volta, já tem agora um ano e meio que eu voltei, estou além, lógico, continuo sendo ortopedista, operando, fazendo todas essas coisas, mas tenho também seguido uma carreira, como você falou, mais na parte de inovação e empreendedorismo, que eu acho que é a parte principal que a gente vai conversar hoje. Legal, legal. E, assim, esse é o grande ponto, assim, é de ressaltar como que isso ajuda as outras pessoas a viver momentos que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Te dá mais ferramentas, né? Muita gente acha que, bom, empreender em medicina não é um negócio exatamente fácil, fazer testes e coisas, porque a nossa especialidade não permite ser tão maleável, assim, você não pode ter uma ideia maluca e botar ela em prática, assim, direto, porque tem muita regra, você está lidando direto com vida, você não pode fazer teste muito aleatório, assim, mas tem muita coisa que dá para fazer. É uma questão, acho que, de saber procurar como fazer isso. E aí eu queria saber como é que você decidiu mergulhar nesse mundo, assim, do empreendedorismo, inovação, o que que te atraiu para você ir para esse lado? Tá. Eu acho interessante até, eu não posso mentir, que teve um lado meio circunstancial, tá, então eu vou contar um pouco a minha história, tem um lado, assim, de base, eu gosto muito de tecnologia, sempre gostei, então eu sou um cara, assim, vou dar alguns exemplos, eu me considero um early adopter, eu gosto de pegar tecnologia no começo, então, eu fui uma das primeiras pessoas que eu conheço que tive Apple, entendeu, hoje em dia todo mundo tem computador da Apple, eu tive um quando ninguém tinha, as pessoas falavam, nossa, mas como você vai fazer aparelho de Excel, PowerPoint, né, então eu gosto de tecnologia, eu tenho um drone que eu gosto de tirar fotos, tal, então é uma coisa que me atrai bastante. Eu tive, a gente comecei com os amigos meus um negócio em 2014, que era uma ideia justamente de fazer uma parte de marketing para profissionais de saúde, a gente tinha uma ideia de fazer sites, fazer conta de Instagram, essas coisas, como eu estava mais no começo. Visionário, Visionário, hoje em dia eu penso que se a gente tivesse feito isso daí na época e tivesse realmente dado certo, eu estaria, acho que talvez eu estaria largando a medicina, mas foi muito interessante, assim, e a gente acabou, estava indo bem, a gente estava com seis, mas já tinha uns clientes, e foi uma coisa meio por motivos pessoais, um dos meus sócios era uma colega que trabalha com marketing, ela engravidou e acabou não indo para frente, entendeu? Então eu sempre tinha essa ideia um pouco de empreender. Em 2017 eu resolvi ir para fora de novo, eu achava que, depois de ter ficado oito anos no Brasil, eu achava que tinha coisa mais legal para ir fora de novo, e também teve uma questão de vida pessoal que encaixou muito bem, eu tinha, eu casei em 2017, e eu e minha esposa pensavam assim, olha, acho que se a gente não for agora, junto como casal, depois a gente vai ter filho, inclusive meu filho nasceu agora há pouco, tenho um bebê de seis meses, a gente falou assim, se a gente não for, obrigado, se a gente não for agora, acho que não vai dar mais, a gente resolveu ir. E daí, pesquisando um pouco para onde ir, não sei o que, eu conversei com um amigo meu que na verdade não é médico, ele fez um MBA, ele é tradicionador de empresas em Stanford, ele estava lá, e quando eu estava conversando com o senhor para fora, ele falou, cara, se você tem a chance de ir para fora, se você tem a chance de vir para cá, eu venho para cá, aqui é o centro do mundo, eu sei que você gosta de tecnologia, o centro do mundo de inovação, de tecnologia, eu sei que você gosta dessas coisas, vem para cá. E aí eu consegui um estágio em Stanford, consegui uma bolsa da FAPESP para ir fazer um postdoc na parte de ortopedia, mas eu já tinha na cabeça muito essa parte de inovação. Chegando lá, eu comecei assim, eu fui meio, eu fui totalmente atrás, então eu comecei a entrar, nossa, entrar em lista de e-mail de que tinha na cidade, comecei a mandar, cara, se eu ficar de pau mesmo, mandar e-mail para chefe de curso, perguntando se eu podia participar, então para você ter ideia assim, logo que eu cheguei lá, acho que três semanas que eu tinha chegado, eu tinha um curso de design thinking na faculdade, e já estava fechado as inscrições, eu tinha muita curiosidade sobre design thinking, e daí eu peguei na cara de pau, mesmo mandei, achei o e-mail da Tia Hermena, que era responsável pelo curso no site da internet e tal, mandei e-mail para ela, falei assim, tudo bem, me apresentei, eu sou médico, acabei de chegar, queria muito fazer o curso, eu vi que acabou as inscrições, posso ir, não sei o que, ela pode, então você vê também que assim, essa coisa de inovação e empreendedorismo, se você é cara de pau, você ganha muita coisa, não é aquela coisa sempre do não você já tem, e daí eu comecei a fazer esse curso e foi uma bola de neve, daí eu fiz esse curso, depois eu fui no Facebook fazer em evento, eu fui em evento no Google, eu fui fazendo mais cursos em Stanford, e eu acho que o mais que mudou assim, minha cabeça, foi justamente, Stanford tem um setor, um prédio inteiro na parte da medicina que se chama Biodesign, o que é Biodesign? Biodesign é toda uma metodologia que eles desenvolveram de Stanford de fazer inovação em área de saúde com técnicas de design thinking, então eles tem um livro que eu até recomendo para as pessoas, se alguém quiser procurar depois, procura Biodesign, Stanford, vocês vão achar, tem um livro texto grande que fala a metodologia deles, e ia ter um curso que na verdade era para os acadêmicos de medicina e para alunos de MBA que queriam fazer, e a mesma coisa, eu mandei um e-mail para o chairman, me apresentei e tal, e ele falou, não, claro, vai ser um prazer ter você aqui, e daí ele falou assim, olha, mas na verdade, poxa, você tem uma experiência legal, você não quer ser mentor, porque os alunos têm que fazer tipo um TCC no final do curso, você não quer ajudar de repente nos grupos, eu falei, opa, quero, então foi muito legal, porque eu fui aluno e mentor ao mesmo tempo, e foi um curso assim, tipo, e a gente da, eu lembro que teve uma das aulas que foi uma designer da Apple, lá do lado da Apple, que tinha trabalhado no desenvolvimento do Apple Watch, era uma galera assim, muito absurda assim, sabe, foi, tem uma empresa que chama Ideal, que é uma empresa de design, que também é super envolvida com a Apple, foi o chefe da parte de saúde dessa empresa, da aula, foi uma coisa assim, muito transformadora para mim, e quando eu voltei, eu falei, cara, quero trabalhar com isso, entendeu, mas honestamente, para mim, ainda não era muito claro o que queria dizer trabalhar com inovação e saúde, entendeu, comecei a dar umas palestras sobre o que eu aprendi lá, tal, um dia eu acabei chegando e me apresentaram o pessoal que estava criando o HackMed, que eu já vou explicar o que é, e eu me apaixonei pelo projeto na hora que eu vi, eu falei, nossa, quero estar junto com vocês nessa daqui, e o HackMed é um evento de inovação em área de saúde, justamente, onde na época que eu entrei, a ideia era fazer um Hackathon de saúde, o que é um Hackathon para quem não conhece? O Hackathon é uma mistura da palavra Hack com a palavra Tom, Hack vem no sentido de hacker mesmo, mas no bom sentido, então o hacker vem na ideia de hackear uma ideia, de hackear um problema, de solucionar um problema, e Tom, de maratona, de maratona mesmo, então, assim seria um hack? é, uma maratona de desenvolvimento de ideias, então surgiu, na verdade, o Hackathon surgiu como na área de tecnologia, principalmente de programadores, então eles chegam para um grupo de programadores, levam um problema de programação, e os programadores tem, sei lá, 48 horas para resolver esse problema, e um grupo do MIT, que se chama MIT Hacking Medicine, traduziu esse programa para a saúde, e eles criaram esse MIT Hacking Medicine, e daí tem um colega que hoje em dia é um dos fundadores do HackMed comigo, que é o Cauê, que era um aluno de sexto ano de medicina lá da USP, ele resolveu trazer esse programa para o Brasil, e daí a gente começou a fazer, a gente conseguiu uns contatos muito interessantes, o principal foi o Jorge Paulo Lema, que é o maior empreendedor do Brasil, e ele gostou do projeto, adorou, topou vir lá com a gente e falar no Hackathon, porque a gente falou, poxa, a gente vai trazer ele para o Hackathon, vamos fazer uma conferência disso, e daí nasceu a conferência, no final, o evento aconteceu em janeiro, foi um dia de conferência, felizmente foi super cheio, a gente cheia o Centro de Convenções Rebouças, que cabe 600 pessoas, e depois tivemos Hackathon, que durou dois dias, tivemos mais 600 inscritos, a gente teve que fazer um processo seletivo para selecionar os melhores, os 250, teve gente muito boa que veio, e foi muito bacana, as pessoas vieram realmente, todo mundo, foi aquelas experiências legais, que termina e você vê todo mundo feliz, as pessoas vindo falar como gostaram, elogiar o evento, foi uma coisa bem bacana, e agora a gente está continuando com esse projeto, então tem os próximos passos. Legal, só para entender, quem é que participa, quem é que pode participar disso, é para médico diretamente, ou é para acadêmico, todo mundo, como é que funciona isso? A ideia do Hackmed é ser o mais diverso possível, entendeu? Então a gente quer assim, quem é o público que tem que vir para o Hackmed? São profissionais de saúde, então assim, em glúmula de todo o ecossistema de saúde, então médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiras, psicólogos, a gente quer gente de administração, porque óbvio que assim, só se a gente lutar o bando de médicos, a gente quer um projeto bom economicamente, é pequena, a gente quer arquitetos e designers que vão pegar e pensar, se a gente for fazer um aplicativo, que saibam fazer um aplicativo, a gente quer gente de data science, que saibam levantar dados, então assim, todo mundo que está envolvido com inovação tem que estar lá. E o legal assim, a gente quer gente de diversos níveis de expertise, entendeu? Então você pode ser um acadêmico que está interessado por empreendedorismo, você pode ser um cara que nem eu, com 15 anos de formado, que resolveu entrar na área de empreendedorismo, ou você pode ser como a gente, a gente com 60 anos, uma coisa diferente, entendeu? Porque o que é legal da inovação, que eu acho interessante, troquei de rede, quando esse problema é na rede, não sei. Ótimo. Internet, viu? Você paga uma oportuna numa rede e não adianta, não resolve a questão. Bom, recapitulando aqui, a gente estava falando que a Hackmedia é um processo onde você junta o maior número possível de cabeças com as mais diferentes expertises para resolver o problema. Exato. E de onde vem esse problema? Quem propõe o problema? Como é que é feita a condição? O Hackmedia começa, a primeira atividade é o que a gente chama de pitch de problemas. Então, quem quer falar sobre os problemas que resolver, ele sobe lá num palquinho e tem um minuto para falar do problema. Então, por exemplo, eu sou ortopedista e eu subo lá e falo assim, olha, eu acho que gesso, nós estamos em 2020, não faz o menor sentido ter gesso, eu quero bolar uma solução para o gesso. Ou daí você é, por exemplo, você é um adolescente que foi parar lá no Hackmedia e você sabe que tem um monte de adolescente com um problema de suicídio hoje em dia e você fala, eu quero atacar o problema de suicídio em adolescentes. E daí você leva as pessoas para fazer a... Moderativamente, como dá uma cirurgia online aqui, eu posso. E você leva esses problemas para as pessoas e daí como funciona? A gente monta um Excel ali e daí tem assim, então, o problema número 1 é o problema da anestesia, 2, o Leandro levou o problema da ortopedia, 3, um colega reumato levou um problema e as pessoas vêm para uma que elas querem atacar e vão procurar ali no grupo quem pode, quem vai juntar nesse grupo, entendeu? Então, é um grupo bem orgânico, daí a intenção é que seja pessoas que não se conhecem, mas isso é legal, entendeu? As pessoas se conhecerem. Um detalhe que eu acho super legal do Hackmedia que eu queria comentar é o seguinte, então, você me fala assim, puxa, se alguém está ouvindo a gente e pensou assim, cara, mas eu nunca fiz nada com inovação. Eu não tenho ideia, entendeu? O que eu vou fazer lá? O legal é você ver assim, tipo, cada pessoa vai contribuir de uma maneira, entendeu? Então, um exemplo clássico que eu gosto de dar é o seguinte, a gente vê às vezes algumas startups, algumas empresas que começam de uma ideia de um engenheiro com administrador que na cabeça deles eles acharam a solução para o universo e quando eles levam para a gente que é médica é uma solução que não faz sentido, entendeu? Você olha e fala, não, isso daqui o convênio não vai autorizar, isso daqui o paciente não vai gostar, essa doença é super rara, isso daqui é super caro, a gente sabe o dia a dia, entendeu? Então, legal assim, eu lembro até que inclusive teve alguns médicos que me ligaram logo antes do HackMed, e falaram assim, Leandro, putz, eu me inscrevi no HackMed que parecia muito legal, mas agora eu estou pensando, eu não sei nada de inovação, o que eu vou fazer lá? Você vai ser médico lá, entendeu? Então, assim, se você é pediatra, você vai se juntar com um grupo que quer solucionar um problema de crianças e você vai dar a visão do médico, entendeu? Então, isso é até uma coisa interessante para a gente como médico se valorizar, entendeu? Eu canso de ver, às vezes você pega assim, por exemplo, uma startup que criou para bolar, por exemplo, do Gesso de novo, e daí é um engenheiro que bolou junto com o administrador e os caras começam a pegar e ligar para o ortopedista, ligar para a fisioterapeuta, ah, me dá uma opinião aqui, o que você acha desse produto, não sei o quê? Gente, isso se chama consultoria, a gente tem que receber quando a gente faz isso, entendeu? A gente está passando uma expertise que vale muito, só que, pensa se você pode chegar para um arquiteto e falar para o arquiteto assim, olha, esse aqui é o apartamento que eu comprei agora, ele tem um quarto de 4 por 5, eu estou na dúvida se cabe uma cama e um armário aqui, o cara vai te cobrar por um projeto, né? A gente não faz isso, entendeu? Então, é bom para a gente se valorizar e ver que a nossa expertise vale muita coisa. Sim, afinal de contas, você levou pelo menos 10 anos ou mais para adquiri-la, né? Não foi... Exato. É do Netflix que você aprendeu isso, então, realmente, faz muito sentido. E aí, é um negócio muito brainstorming, né? Então, a galera chega a problema, forma um grupo, um período, o que você falou que é 48 horas e dali saem algumas soluções e bora para frente. E aí, depois, dependendo, tem a ideia de realmente aplicar, né? Porque isso sai em alguma solução teórica ali, né? Que ainda vai precisar ser postada em prática. É, exato. Esse é o grande desafio, eu acho, e é justamente o que a gente está estudando agora, entendeu? Que você pega dessa ideia, que na hora de nome startup é uma ideia e como transformar essa ideia num negócio mesmo que as pessoas quiserem, entendeu? O MIT Hacking Medicine, que é de onde veio essa metodologia, o exemplo mais de sucesso que eles têm é uma empresa que se chama PillPack. Não sei se você já ouviu falar. PillPack é uma empresa americana que tem a ideia do seguinte. Então, por exemplo, os pacientes idosos, pacientes que têm muitas comorbidades, tomam muito remédio por dia. Então, se uma pessoa tem pressão alta, diabetes, problema de colesterol, ela toma 10 comprimidos por dia e isso gera as pessoas não tomarem remédio direito, né? O que essa PillPack fez? Ela fez assim, quando o médico passa a receita, você passa os 10 remédios lá, eles mandam para a empresa deles, a empresa manda para a sua casa pacotinhos com as pílulas que você vai tomar na ordem de tomada e você puxa e tira aquele, sabe, tipo camisinha assim que você vai destacando? Isso facilita muito para a pessoa tomar, se ela vai sair de casa, ela puxa lá, leva o saquinho dela e toma direitinho. Isso é uma ideia que você pensa, isso é uma coisa que eu acho legal, que por exemplo, quando a gente fala de inovação, todo mundo pensa em coisas super sofisticadas e caras. A pessoa pensa num robô, a pessoa pensa num implante novo, a pessoa pensa num material diferente, são coisas muito caras. A PillPack é uma ideia, basicamente, entendeu? Você vê como uma ideia vale muito dinheiro? Primeiro, a PillPack em 2018 foi vendida para a Amazon por quase um bilhão de dólares. Você tem ideia do tamanho do negócio. Basicamente, o cara separa as pílulas que valeu tudo isso. Exato. É a conexão, você pensar, poxa, o Airbnb, o que é o Airbnb? O Airbnb é um cara que junta pessoas que querem um apartamento com quem tem apartamento. Na concepção, é uma coisa super simples, mas é lógico que assim, quando você escala, em primeiro lugar, é difícil, não é fácil de fazer, mas tem que ter ideia, né? Depois que... O Eureka, né? Depois que cai a Marcela na cabeça, é fácil pensar que tem gravidade, mas até lá ninguém tinha pensado, né? Entendi, entendi. Eu estava fazendo esse ano, o Murilo Gan soltou um curso de criatividade, que ele fala muito sobre isso, que para você começar a ter ideias e ser criativo, você primeiro precisa se expor a coisas diferentes, a ideias, a problemas, para você resolver. E a ideia dele é isso, você pegar problemas, aplicar tudo que você sabe naquilo e sair com alguma solução de preferência fora da caixa ali. Perfeito. Isso é uma habilidade muito... Que a gente renega, né? A gente passa... É muito tempo treinado. A nossa faculdade, você falou que lá, o parte desse curso que você foi fazer era para acadêmicos de medicina, mano. Aqui na Acadêmicos de Medicina, no máximo, está aprendendo alguma coisinha um pouco diferente da medicina, mas a gente ainda é muito quadrado no nosso... Uma coisa que eu acho assim, isso tem mudado devagarzinho, então assim, por exemplo, como eu te falei, um dos fundadores do Hackmedio é o Cauê, que é acadêmico, e assim, eu conheci pessoas nesse meio também, vários acadêmicos, acadêmicos de outras faculdades que têm interesse e que gostam, entendeu? Então, acho que é uma coisa que aos poucos tem mudado, mas com certeza, acho que proporcionalmente ainda são poucos e se pegassem da nossa geração, na nossa época de faculdade realmente não tinha nada, a gente não fazia ideia desse mundo. Entendi. Alguém perguntou sobre financiamento desses modelos e até me veio uma outra questão de como que é que faz, tipo, alguém se inscreve, é cobrado, não é grátis a inscrição no Hackmedio? O Hackmedio, na verdade, assim, a conferência era paga, o Hackathon, que é essa parte de desenvolvimento de ideias, era de graça, foi de graça. Entendi. E aí, conseguiu patrocínios para ser uma coisa bem inclusiva, entendeu? Porque a nossa ideia era o seguinte, se a gente botar um preço aqui, os acadêmicos não vão conseguir, entendeu? Se a gente botar um preço, os eventos médicos são caros, de repente pessoas que são de outras áreas podem ser que não tenham dinheiro, entendeu? Então, a gente fez de graça para ser o mais inclusivo possível. Tá, e aí, depois, a ideia, ela é inclusiva, então você vai sair com ideias e para pôr essa ideia em prática, tem algum processo que leva para fora? Então, a primeira parte, assim, os ganhadores, então, o HackMed, a gente viveu em três salas e cada sala tinha um tema. Dentro de cada sala tinha um ganhador que ganhou um prêmio de R$ 8 mil para o primeiro lugar e, se não me engano, R$ 3 mil para o segundo. Isso incluía uma incubação e uma assessoria, uma mentoria para os ganhadores. A gente teve um prêmio paralelo que foi um prêmio da AstraZeneca para uma das empresas, uma das ideias para ser desenvolvida junto com eles também e a nossa ideia mais para frente é que a gente vai ajudar essas pessoas a se conectarem com potenciais investidores. É isso que a gente tem trabalhado recentemente. Então, essa ideia é que realmente quem chegar lá e tiver uma ideia e desenvolver e for uma coisa legal e quiser levar para frente, a ideia é que o HackMed seja uma plataforma, R$ 4 mil, até ela ganhou, foi isso, ela é de uma das equipes que ganhou e ela, então, a gente quer tentar ajudar essas pessoas a se conectarem com investidores, a se conectarem com pessoas que têm a expertise que eles precisam. Então, como eu falei, o grupo no começo, eu vou dar um exemplo, vamos ver que as pessoas achavam que querem fazer a solução do gesto de novo, mas ninguém ali sabe de impressão 3D, por exemplo. Então, depois, esses caras pensam, pô, se não tem essa impressão 3D, a gente pode conectar essas pessoas com um grupo que faz impressão 3D, entendeu? Os caras têm uma ideia super boa, mas ninguém sabe programar. A gente vai conectar essas pessoas com o DevNet, que são os caras que desenvolvem plataformas. Então, essa ideia é ser, a gente quer ser um grande centro de inovação, entendeu? Para as pessoas que, isso é o que a gente quer se tornar, E estamos trabalhando bem duro, e trabalhando muito na quarentena agora para chegar lá. É, isso que é legal, né? Agora, eu imagino que o seu trabalho como ortopedista deve ter sido bem afetado, acho que, por causa da quarentena, isolamento, mas isso te dá opções de atuar em outras áreas, né? Você ter outras ferramentas, eu acho que isso que é um grande passo ali, é ter outras opções, né? Porque senão você fica amarrado, você fala, putz, meu consultório está fechado e eu não sei fazer mais nada, e agora o que eu vou fazer? Eu acho que, às vezes, você nem faz outras coisas pelo retorno financeiro imediato, mas pela construção que isso traz, né? Aquela, o Steve Jobs e outros que eu já vi falavam assim, quando você olha para trás, você começa a entender o caminho, os pontos se ligando de tudo que você construiu, mas no meio do caminho aquilo não faz o menor sentido, é uma bagunça, tipo eu que fui fazer, fui aprender investimento, criatividade também, empreendedorismo, e no fim montei uma consultoria de investimentos, mas assim, quando você olha para trás, faz sentido as coisas se conectando, mas no começo, acho que um dos grandes passos para quem quer se jogar nesse mundo que eu vejo é simplesmente se expõe a coisas que você tem algum, qualquer interesse, se expõe a coisas de preferência diferentes, né? Acho que durante muito tempo, a gente, como médico, a gente teve a questão de ficar preso na bolha, né? Medicina, então a gente não tinha contato com pessoas de fora, médico só casava com médico, só se conversava com médico, só se relacionava com médico, e aí, eu não tenho mais nada, né? A sua conversa de bar, no fim das contas, é para falar de doença, falar de... Não tem, mas é isso que eu acho que traz essa maravilha, essa interconexão, que é muito legal, que você, meu, teve isso meio espontaneamente, né? De se jogar, ir lá para fora e experimentar. Exato. E se alguém quiser fazer isso que você fez, assim, esse caminho de buscar lá fora, só tem lá fora, tem aqui, agora você está trazendo, mas por onde você acha que alguém poderia começar esse caminho? Além da hack médico, acho que parece um caminho que já precisa se infiltrar, mas que outros caminhos mais acho que a gente pode buscar na situação e empreendedorismo? Eu acho uma coisa, só voltando, você falou do Steve Jobs, ele tem uma história no livro dele que eu acho bem legal, que é a história de quando ele fez um curso de tipografia no começo da faculdade dele, né? Que ele falou, meu, o que eu estou fazendo isso? Tipos de letra? Isso depois foi super importante no MEC, tinha essa coisa de várias fontes, né? Eles começaram com isso e vê que, tipo, ele conta no livro que ele não gostava dos quadrados retinhos, ele gostava das bordas redondas, né? Isso é muito legal você ver isso se encaixando depois, né? E eu acho até legal falar isso dentro do sentido, imagino que deve ter uma galera mais nova vendo também, uma coisa que eu falo, eu tenho uns sobrinhos que têm 20 e poucos anos, né? Uma coisa que eu falo para eles, assim, quando eu tinha essa idade, 18 anos, 20 e poucos anos, eu achava, eu via, vamos dizer, a vida adulta meio como uma coisa reta, sabe? Eu tinha impressão assim, poxa, eu vou aqui fazer minha faculdade, vou terminar, vou ter um emprego, um consultório, e daí é uma linha reta, né? Você não tem uma mudança. E é muito legal você ter essa coisa de se jogar, e eu sempre falasse há 3, 4 anos que eu tenho envolvido uma coisa que nem o HackMed, inovação, eu não ia fazer ideia, eu acho muito legal você estar aberto para esses caminhos, né? A gente estar aberto para esses caminhos, né? Com relação aos caminhos, eu acho que tem algumas coisas, o HackMed com certeza eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho que assim, eu gosto muito, tem muitos livros bons, então pessoalmente eu gosto muito de ler os livros de pessoas empreendedoras para ver o caminho que eles fizeram, eu gosto muito do livro da Nike, o Shoe Dog em inglês, o nome como a gente chama em português, que conta a história do fundador da Nike, o Erwin Musk, o livro dele é demais, né? Ver como ele chegou na Tesla e como as pessoas duvidavam da Tesla no começo, é muito bacana, e eu reli recentemente, porque no HackMed a gente teve a presença do Jorge Paulo Leman, o livro do Leman, o Sonho Grande, conta toda a história da 3G e da Amber, é muito legal, né? Eu sou muito fã de podcast e o Noel acabou de entrar aqui, a gente inclusive começou um podcast recentemente, que chama Muito Além do Gesso, que é um podcast sobre ortopedia, mas eu já sou um fã de podcast há algum tempo e eu recomendo muito, em inglês, tem um podcast chamado How I Built This, que é um podcast onde ele convida diversos CEOs de empresa para falarem sobre como as empresas começaram e é bem inspiracional. E no Brasil também tem podcast podcast de empreendedorismo, um que eu gosto é do que se chama Stella Playbook, que é de uma empresa que se chama Stella, que é um fundo de venture capital e eles contam muito sobre as histórias iniciais de empresa. Para estudar, como eu falei, o livro lá de Biodesign de Stanford eu acho muito bom e eu também gosto muito do livro Startup Enxuta, que é um livro que conta muito sobre editorismo e técnicas de gestão em startups, em empresas iniciais, eu acho que é um bom material de estudo, aí já tem bastante coisa para o pessoal ver e quando você vai entrando nesse mundo você vai ver mais livro, mais podcast, mais filme. O legal assim, vou falar uma coisa meio boba, mas eu acho que eu aprendi faz muito pouco tempo, a internet tem muita coisa legal, a gente passa muito tempo às vezes passando, vendo besteira no Instagram, a gente passa muito tempo às vezes vendo notícia negativa e ficando bravo, entendeu? Tem cursos inteiros no YouTube, tem um curso sobre que se chama How to Start a Startup que é de Stanford que está disponível no YouTube, então assim, tem muito conteúdo legal, a questão de procurar, vocês vão achar muita coisa boa. Isso é muito legal, eu gosto de um podcast falado do Luciano Pires, que ele é um SEO de uma empresa grande, ele fala muito sobre empreendedorismo e pensamentos e criatividade, o cara é bem diverso, ele fala até sobre música, assim, eu acho que tem muito essa pegada de coletar dados e informações, buscar coisas simplesmente diferentes que te atraem, porque eu acho que a gente, primeiro que a gente tem muito a oferecer, acho que esse é um ponto que eu falo, não esquecer que tem muito valor, ficar com essa mente de que, eu acho que isso é um, uma mente que muito tem do médico que tem, ele tem que se doar de alguma forma, assim, obviamente, você está ali para ajudar as pessoas, mas assim, você tem suas contas para pagar também, então tem que colocar isso, e hoje, eu acho que justamente por esse pensamento do médico se doar, muita gente já ficou milionária em cima de médicos, porque foi um ministro que falou que médico é igual tal, que é barato, banco e barato, tem em qualquer canto, porque é isso, a gente está atendendo, medicina está atendendo, a medicina por si só está atendendo a virar uma commodity, vai ter médico, assim como tem milhões de advogados por aí, e se você não soubesse diferenciar de alguma outra forma além da medicina, eu acho que vai pesar, porque só depender do seu conhecimento médico, meu, daqui a pouco o Google vai estar fazendo melhores consultas, né, que a gente, provavelmente. E vai mesmo. Uma quantidade enorme de informação. Se alguém acha que não vai, vai com certeza, né? Então, nem conhecimento mesmo a gente vai ter de vantagem, você não vai ter nada de vantagem ali para fazer. Então, eu acho que o que diferencia é justamente essas conexões, porque isso é muito difícil de alguma outra coisa fazer. É conexão com o ser humano mesmo, né? Porque máquina e ser humano ainda não interagem tão bem. E conexão com as pessoas e combinatividade ali, que é o termo do Murilo Ghan, de combinar as coisas para fazer acontecer. Então, eu acho isso que é bem legal, é um caminho bem interessante. Perfeito. E me conta como é que outras, como que vai ser esse processo da HackMed, vocês vão ter mais eventos, como que é a programação, quem quiser mergulhar e saber mais sobre isso, onde que busca informação. Então, a gente teve um evento online faz duas semanas, que foi muito bacana, como eu falei, eu participei de um painel com o Jorge Paulo Leman, com a Priscila Siqueira, que é CEO da Gympass Brasil. A Gympass é uma empresa que eu acho incrível, né? Segundo o empreendedorismo, Eu pessoalmente sou muito fã e eu corri muito atrás de conseguir que eles estivessem com a gente, porque eles se encaram e eu encaro eles como empresa de saúde, né? Que é um negócio interessante. Então, pensar que a... Pensar o tanto que você ir para uma academia, você se exercitar. Eles têm muitos números de como nas empresas que trabalham com eles de melhor os índices de saúde, de absenteísmo. Então, foi muito legal conversar com ela. E o Claudio Mifano, que é vice-presidente do Einstein e CEO e fundador da Livance, que é uma empresa de consultórios inteligentes. Então, foi um painel muito legal. Está disponível no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser entrar lá é hackmed.br, é o nosso Instagram. Lá vai ter sempre informações dos próximos eventos. A gente vai ter uma conferência no ano que vem, de novo. E para o segundo semestre, a gente está planejando justamente, perguntando de como se desenvolver nessa área. A gente está programando o curso de empreendedorismo, que vai ser todo online. A gente está bolando exatamente como vai ser o modelo do curso, mas provavelmente vai ter uma opção de você fazer um curso mais, como dizer assim, mais só como aluno, ou fazer um curso onde você também vai ter um projeto, tipo um TCC, onde você vai bolar uma startup, entendeu? Então, você vai ter essas duas opções. A gente está dedicando com muito carinho para fazer esse processo, esse curso. inclusive está com a gente, um dos nossos fundadores é o Robson Capasso, que é um colega brasileiro, médico, otorrino, que está lá em Stanford, super envolvido com a biodesign e está com a gente no HackMed. Então, assim, tudo isso que eu falei que eu aprendi lá, você perguntou como aprender aqui, a gente espera que nós sejamos uma forma realmente das pessoas aprenderem para não todo mundo precisar ir. Todo mundo que puder ir, vai, eu recomendo muito. Se puder passar o ano como eu passei, com certeza. se puder ir lá passar uma semana e ver lá e na frente do Facebook tirar foto no joinha lá do Facebook e sentir aquelas coisas que a gente vê, é muito bacana. Como é que você fez mesmo para ir para fora? Qual foi o caminho que você buscou para... Então, eu fui duas vezes, como eu falei. A primeira vez que eu fui em 2010, eu fui com uma bolsa de um instituto que chama Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde. É um instituto que é no Rio, que quem toca é um colega ortopedista que chama Leonardo Metzavá. Onde tem uma bolsa para um ortopedista ir para os Estados Unidos especializar. Esse convênio antes era com um instituto que chama Stabin Philippon Research Institute que é em Vail e agora é com Rush que é um instituto de Chicago. E quando eu fui agora em 2018, eu fui com uma verba FAPESP. Então, é uma bolsa de pós-doc que me ajudou. Esses têm outros caminhos hoje em dia. Eu acho que quando a gente estava na faculdade ainda era muito difícil. Sim, era... Não tinha. Era para a Harvard ver os negócios assim e ela fala nossa, o cara fez. Não, não. Não, não. Não, não. Então, a gente já tem algumas bolsas do governo que eu acho que infelizmente diminuíram bastante recentemente por toda a crise. Mas você tem fundações tipo a Fundação Estudar que ajuda. Você tem uma associação que chama Brasa que é uma associação dos alunos internacionais que estão fora do Brasil que também ajudam pessoas que não podem ir para fora. Então, assim, hoje em dia tem caminhos. Não são caminhos fáceis, eu diria assim, são bolsas disputadas, você tem que mostrar o seu potencial, mas são caminhos possíveis, entendeu? E eu acho que assim, se alguém não passa, daí a questão é trabalhar, juntar dinheiro e tal e também, eu quando ia em 2010, na verdade, independente da bolsa, eu trabalhei muito durante a residência já juntando dinheiro pensando em ir. Provavelmente eu tivesse que ir me pagando e não teria ficado o ano inteiro, é mais difícil de ficar, mas eu queria ficar algum tempo fora. É uma programação que eu tinha desde o começo da residência. Ah, legal. Porque é isso, né? Eu olho assim, vendo de fora, parece um negócio bem complexo de você virar e falar, nossa, vou fazer alguma coisa numa faculdade lá fora, mas é falta de entender como que é esse caminho, né? De querer realmente buscar. Obviamente, entendi que não é fácil, porque a maioria das coisas boas não são fáceis mesmo, mas legal. Não é fácil, mas é possível, com certeza, sim. E às vezes assim, você sabe que eu tenho uma, eu tenho uma história que eu acho legal de uma colega minha de residência, de faculdade, que fez fisiatria, que ela queria ir para a fisiatria em Paris, ficar com uma professora lá e daí uma chefe dela acumulou o telefone do laboratório, do consultor da clínica, sei lá, onde essa fisiatra trabalhava e ela pegou um dia de madrugada, acordou para ligar lá porque ela queria falar com a professora e tal, a gente está falando essa brincadeira, a gente está ficando velho, né, Lio? Estou falando de 2006, 2007, não era tão fácil pegar um WhatsApp, e ela acordou de madrugada com o horário francês, ligou lá e ela chegou a falar com uma secretária e alguma coisa e atendeu a pessoa. Ela, nossa, a Vanessa acertou, falava francês e ela pediu e a pessoa aceitou. O difícil para você ir para fora em geral, que é uma coisa que eu aprendi, é difícil você arrumar uma bolsa deles. Quando as pessoas ligam ou entram em contato, eles sempre acham que a pessoa quer que o próprio professor de lá arrume algum jeito da pessoa se bancar, entendeu? Isso eles realmente não são maneiras na maioria dos lugares. Você liga e fala assim, olha, eu vou me bancar sozinho com uma bolsa daqui do meu país, é muito mais fácil de você conseguir porque querendo ou não para a pessoa é uma mão de obra, você está lá fazendo trabalho, você está lá vendo tudo, então é mais viável do que parece. Isso aí é legal de saber que é acessível de alguma forma se você chegar. E eu acho que também tem aquela questão de você estar preparado para a oportunidade você virar e falar, opa, vou agarrar e depois eu vou ver como eu lido com isso aqui. Estou falando com a pessoa que eu queria falar, vou desenrolar no francês de madrugada aqui. Isso é bem bacana, é bem inspirador. Ser cara de pau é super importante nessas coisas, entendeu? Realmente aprendi que... Tem duas coisas que eu aprendi bastante muito no último ano lá em Stanford. Ser cara de pau, então eu mandava e-mail para um monte de gente para ver para pessoas que eu tinha interesse, que eu queria conversar e tal. E a maioria das pessoas consegue em geral elas são muito abertas, entendeu? Você manda uma mensagem e raramente alguém vai te falar não, não vai te dar pelo menos uns cinco minutos ali para você bater um papo e tomar um café. E a segunda coisa que eu aprendi foi o poder do café mesmo, entendeu? Então eu tomei café com um monte de gente, sabe aquela coisa que às vezes... Eu aprendi muito que é uma coisa que eu trouxe agora para o Brasil, entendeu? Então às vezes as pessoas entram em contato com a gente pelo LinkedIn, pelo Instagram e a minha... Acho que a minha conduta antigamente era falar, tipo, não ligar para essas pessoas, sabe? Não vou nem responder. Hoje em dia eu respondo quase todo mundo que me manda mensagem ou pelo menos dou um oi, entendeu? Se essa conversa vai para frente ou não, aí são outros 500. É algo que você não vai poder gastar seu tempo com todo mundo, entendeu? Nosso tempo, querendo ou não, é o nosso ativo mais importante, né? Mas você dá ali cinco minutinhos para uma pessoa, mandar uma mensagem de áudio, ouvir uma mensagem de áudio, poxa, isso é bem factível, eu acho. Também acho. Acho que se expor mais o networking é um negócio bem legal e que expande muito e que às vezes a gente não trabalha. Eu acho que é o meu ponto mais difícil, assim, é justamente começar a conectar as pessoas que a gente já tem ao nosso redor, porque eu acho que a gente tem muito mais gente que pode conectar a gente perto do que a gente imagina. Acho que falta buscar e a gente não tem esse... Mais uma coisa que a gente não tem treinamento, né? Na vida, além de finanças, de empreendedorismo, de consultório, de networking, mas acho que é isso, é praticar e é o que eu venho fazendo. Eu venho tentando buscar, ativar, chamar contatos novos que eu vejo que estão criando coisas novas por aí e praticar essa ideia. É o que eu tento trazer para as pessoas com quem eu acompanho e falar assim, cara, você precisa sair da caixa. A primeira coisa, acho que é isso, é sair da caixa, se expor e buscar, porque realmente, se você ficar olhando o mundo com aquele óculos lá de o que você faz, ah, eu atendo no consultório e ponto, realmente, você não tem muito o que você pode fazer para inovar. Acho que tem que, primeiro, olhar de fora, tentar olhar de fora e me conta aí o que mais que você tem de recomendação, você tem mais alguma coisa? Eu acho que quando a gente fala de carreira, uma coisa que eu acho interessante em relação ao que você estava falando é a carreira do médico, muitas vezes, a gente vê também dentro daquela parte que eu falei que é muito linear e tal, a gente não tem o treinamento de parar e pensar na sua carreira, na nossa carreira, eu quero dizer. Então, você pega assim, o residente está na residência, ele começa a fazer um plantão, ele faz outro, ele pensa, vou começar o consultório, ele está numa clínica e é raro a gente parar para pensar o que a gente está tirando de cada lugar, entendeu? E você tem que parar e pensar aonde você quer chegar. Você quer ser um cara que vai ter um consultório particular, você quer ter um consultório de convênio, você quer dar plantão, tudo vai ter vantagem e desvantagem, entendeu? Então, as vezes as pessoas falam de plantão como se fosse uma coisa muito ruim e tal, plantão querendo ou não, é um negócio assim, você sai de lá, desliga seu telefone, acabou, ninguém te liga, entendeu? Então, tem muitas vantagens, muito com isso, né? Nesse exercício de plantão é isso, eu sou médico ou não sou médico. Exato, então assim, você pega, poxa, eu tenho um consultório particular, eu estava agora falando com uma paciente, então assim, a gente passa muito tempo da noite, do final de semana, conversando, trabalhando, entendeu? Então, você pensar o que, ter as coisas boas e ruins de cada coisa e pensar o que você quer e a partir daí, você determina onde você quer trabalhar, entendeu? Porque não é que você, vamos dizer, se você quer ser um cara de consultório e tal, particular, não é que você não pode dar plantão se você for ser um cara de consultório, você pode, só que tem que saber que aquele plantão tem o objetivo para você de te dar dinheiro, você precisa pagar as contas, né? Quando você começa com consultório, você não tem dinheiro, então você precisa pagar as contas, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante, então parar e pensar e daí você vai ver, tipo, eu lembro de um lugar que eu trabalhava que eu gostava bastante de trabalhar e tal, mas quando eu fui sentar na ponta do lápis e ver, eu vi que eu gastava um tempo lá que era desproporcional com o que eu ganhava no lugar, isso fisicamente no lugar e eu era longe da minha casa. Quando eu fui perceber o tempo que eu gostava de trânsito na semana só para me deslocar e voltar para lá, eu percebi que não faz sentido, entendeu? Então, essas contas, eu acho que às vezes eu falo com os residentes, eu vejo que, ideia assim, por exemplo, você fala muito da parte financeira, né? Eu, pessoalmente, era um cara que até muito pouco tempo atrás eu não tinha uma planilha para saber exatamente o quanto eu ganhava por mês. É louco isso, mas como médico, a gente, poxa, eu, pessoalmente, como ortopedista, eu tenho entrada de vários lugares, não é fácil, entendeu? Eu tenho uma cirurgia que eu ajudei em uma pessoa e daí o convênio paga três meses depois, aí tem uma cirurgia que você ajuda alguém que paga na semana seguinte, daí você tem aquele convênio que você paga dois meses depois, você tem o seu salário, então é difícil controlar isso, não é tão fácil. E eu não era um cara que controlava isso direitinho, entendeu? Então, poxa, você parar, ver quanto você ganha nesse lugar, quanto você ganha no outro, quanto eu quero ganhar, entendeu? Eu tenho mudado muito, por isso que eu falei até no começo da live que você falou de minimalismo, é uma coisa que eu não tinha muita noção porque eu tenho me ligado muito também hoje em dia, assim, a gente perceber realmente o que você precisa, o que você não precisa, é muito interessante isso daí, eu acho que é, é ter uma conduta mais ativa da nossa carreira e para onde que a gente está querendo rumar, né? É, não, eu sempre falo isso para os meus clientes de entender o quanto você ganha por trabalho. Vou dar um exemplo de quando eu estava trabalhando, eu estava trabalhando no serviço que eu ganhava, acho que era R$400,00 bruto por procedimento, tá? E aí eu tinha lá minha manhã ali para fazer isso e em média a gente fazia uns dois e meio procedimentos por manhã. Só que assim, eu gastava, era meia hora o procedimento, era super rápido, então eu chegava lá, dois e meio, ganhava em média mil reais por manhã e gastava duas horas e ia embora. Depois, conforme o serviço foi crescendo, o dono do serviço quis mudar a forma de pagamento e falar, olha, ao invés de você receber, eu vejo que a gente tem um procedimento de mais ou menos dois e meio, eu vou mudar a forma de pagamento, eu estou oferecendo R$1.200,00 por dia para você, só que em troca você vai ficar disponível a manhã toda para mim. E aí quando as pessoas olham esse tipo e falam assim, nossa, eu vou ganhar mais pelo tempo que eu estou lá. Só que quando você faz a conta efetivamente, você desconta o quanto você ganha, você fala assim, não, antes eu ganhava R$400,00 por duas horas, agora eu estou ganhando R$1.200,00 por seis, e aí você vê que o preço por hora trabalhado é muito menor. E muitos dos médicos têm essa questão de fazer simplesmente aumento bruto de que está ganhando, mas as custas de um aumento de carga horária, aumento, você falou, putz, é um trabalho que é lá no fim do mundo que eu tenho, eu não conto o tempo de deslocamento, o cara passa duas horas e meia para ir, depois pega um trânsito maldito para voltar. Se você não coloca isso na ponta do lápis, realmente você se deixa levar e quando você vai ver, você está com uma carga horária absurda de trabalho, dedicação, você até ganha bem, mas você não consegue, você está amarrado e aí você não sabe o que fazer, não sabe o que trocar, você fala, pô, mas eu vou me livrar desse plantão, mas aqui ele paga férias. Tem formas de você calcular, a dica que eu sempre dou para quem tem muitas formas diferentes de calcular é anualizar o ganho e o gasto. Então você pega o negócio por ano, e tenta entender o quanto você gasta de tempo, porque aí quando você joga para o ano, você engloba férias, engloba a década do terceiro, tudo que você tem e que você não tem e consegue traduzir por múltiplos que são comparáveis, assim, aí você consegue comparar de fato o tempo no plantão com o tempo fazendo cirurgia. Então existem formas de você comparar isso e quando você analisa, não tem como você mudar nada na sua vida se você não tem dados sobre aquilo, não tem que emagrecer. Então assim, você precisa coletar dados, precisa anotar o quanto você ganha, o quanto você gasta, quanto tempo que você está investindo em determinada ação, você quer, não tem resposta certa também, você fala assim, ah, é melhor ter uma vida de plantão ou uma vida de consultório? Cara, isso é uma pergunta que você precisa responder para você. Tem gente que é felizão fazendo muito, tem gente que é infeliz e não é o processo, né? Não, tudo vai ter vantagens e desvantagens, é o que eu falei, né? Então você pega, por exemplo, como eu falei, eu sou médico lá do HC, né? E eu estou lá porque eu gosto da parte acadêmica, gosto de fazer pesquisa, gosto de fazer cirurgias grandes e tal, eu nunca estive lá pelo salário, necessariamente, o salário de lá até é inferior, você sabe, se a gente trabalhou lá é inferior do que a gente pode ganhar em outros lugares, mas eu tenho isso claro na minha cabeça e qual que é o meu ganho secundário de estar lá, entendeu? Mas é engraçado que, por exemplo, uma coisa que eu fui curioso até, eu quero ouvir você, acho que mais para frente você vai saber dizer o quanto que essa pandemia vai mudar a cabeça financeira dos médicos, isso é uma curiosidade que eu tenho, né? Porque a gente é, a gente não, pessoalmente não tem que ser assim, mas muitos médicos tem aquela coisa assim, ah, vai meio indo na tampa ali, não entende gasto, aí tem um gasto maior, trabalha mais um mês, ou quero comprar um carro, ou quero viajar, você trabalha mais por um tempo para ganhar e não tem planejamento mais a longo prazo, né? Então, eu fico curioso porque agora sim, na verdade é que tem muita gente que está bem preocupada, né? Tem lugar que, tem gente que trabalhava só consultório, que não está ganhando mais nada, tem gente que às vezes, tem lugar que dava plantão que tem consultório que curtou o plantonista, né? Então, tem muita gente que está bem mal financeiramente, eu acho que assim, infelizmente eu sou otimista, eu acho que para a gente as coisas vão se recuperar rapidamente e tal, mas eu fico pensando se a mentalidade vai mudar, né? Com o tempo, isso deve ser uma lição para as pessoas. Acendeu uma luz aí para a galera, a galera percebeu porque muita gente achava que sucesso financeiro é ficar azul na conta, né? Tipo, eu ganho 15 mil, gasto 14, beleza, estou azul ali. Mas, cara, se você continuar nessa, sem margem nenhuma ali, o que está acontecendo é que você está construindo zero de patrimônio, entendeu? Qualquer coisa que acontecer com você, você está ferrado porque você não parou de trabalhar por qualquer motivo, você está frito. Então, eu tento acender essa, eu acho que isso serviu muito para isso, para acender uma luz na galera de que, cara, se você não tiver um planejamento anti-crise, porque se tem uma coisa que acontece com muita frequência no Brasil, é crise, né? A gente tem uma especialidade nisso, então, ter esse preparo de ter opção, plano A, plano B, como que você lida, e é mentalidade, acho que aqui a ideia é trabalhar muita mentalidade, não é, ai, como que eu faço para investir? não, primeiro precisa acabar com essa mentalidade de ter um consumo muito excessivo, de entender que você precisa sim aproveitar o dia de hoje, porque afinal de contas é o dia onde que a gente se vive, mas se você não tiver um planejamento para frente, você vai se dar muito mal. Você tem visto já isso? Já tem gente procurando que já acendeu essa luz? Você tem essa impressão que já rolou essa mudança? Ah, já bastante gente, porque o que aconteceu com muita gente foi já na queda da rentabilidade, né? Por exemplo, eu, por exemplo, o meu trabalho, eu tive mais de 50% de queda de renda, só que eu não preciso tanto da minha renda hoje, então, para mim, estava tudo bem, mas, como eu falei, a maioria das pessoas não podia perder 50% de renda, quando muito, a pessoa consegue economizar 20%, 10%, quando perde tudo isso, bateu o desespero. Aí, alguns têm reserva de emergência, mas, passa um, dois, três meses, ela vai acabando. E aí, a pessoa fala, mano, o que eu fiz de errado, qual que é o planejamento? E o que eu falo é que, assim, quanto mais ferramentas você tiver para lidar com problemas, melhor, né? Se sua única ferramenta for trabalhar no consultório, você, na verdade, é... E a gente tem essa tendência de achar que, ah, sempre vai haver demanda média, nessa situação, a gente está vendo que dependendo da sua especialidade, talvez não, né? Não, talvez não. Ó, o Cauê entrou na live aí, o Cauê é o que eu estava falando, que é um dos fundadores comigo do HackMed, que trouxe a ideia do MIT, fala, Cauê, já conversamos bastante sobre o HackMed, você não vai ficar bravo comigo que eu não falei do HackMed. Por exemplo, eu que sou anestesista, não tive aumento de demanda, mesmo com todo mundo precisando, porque não é todo lugar que está, a maior, o maior que está sendo mais... As eletivas praticamente acabaram, para mim é interessante, honestamente, o que você estava falando, eu pessoalmente, a minha renda caiu muito, então como eu estava falando assim, a minha vida hoje em dia, o que é? A gente, eu tenho a, o emprego do HC, que é o meu salário fixo, mas a minha parte da minha renda é consultório e cirurgia, e isso despencou, assim, realmente, essa semana que voltou, agora está mais tranquilo, os hospitais estão todos com protocolo e tal, mas eu passei praticamente março, abril e maio, quase só, quase não, só por urgência, não tinha nenhuma cirurgia eletiva, o que aconteceu, até que a gente estava conversando sobre a questão minimalista, meus gastos despencaram, entendeu? Então eu, a gente é uma funcionária que eu ajudava aqui em casa, que a gente ficou sem por um tempo, porque não dava para vir por causa da quarentena, eu gosto de sair para jantar, a gente diminuiu muito de vezes que a gente sai para jantar, eu tinha uma viagem internacional em março, que eu fui para um congresso justamente porque eu ia a um congresso de inovação lá em Palo Alto, que chama Brasil at Silicon Valley, que é um congresso de inovação ligado a Stanford do Brasil, que cancelou o congresso, então eu deixei de ir, gastar passagem, gastar hospedagem, gastar compinhas que você ia fazer, entendeu? Então é interessante, que assim, se começa a pensar como você pode viver com menos coisa, é muito interessante isso, por isso que eu achei a pegada do minimalismo legal, porque realmente eu estou na azul ganhando muito menos, é muito louco isso. É, então é legal isso de ver o consumo consciente nesse momento, né? Já que você foi obrigado a tirar tudo da sua vida, que tal agora pensar no que você vai reintroduzir? Porque eu falo assim, o médico não tem, tem que ser totalmente, as pessoas confundem às vezes o minimalismo com o semuquirano e tudo, mas o minimalismo é consumo consciente, né? É você consumir aquilo que de fato te importa. E tem coisas que importam muito na vida e eu acho que o médico com o salário que tem pode consumir o que quiser e ter o luxo que quiser, você só não pode ter todos os luxos ao mesmo tempo. Então a ideia é você olhar e falar, isso aqui é uma coisa importante para mim, viagem é uma coisa importante para mim, beleza, mas será que a viagem é importante ao mesmo tempo que carro é importante, ao mesmo tempo que consumo é importante? Dificilmente é, você foca nisso e você começa a entender melhor aonde que está o ralo do seu dinheiro. Sim, e uma coisa que eu acho interessante também, às vezes você pode diferenciar um pouco o que eu acho de gasto com investimentos também, né? Então, por exemplo, como eu falei quando eu fui para Stanford, eu fui com uma bolsa FAPESP, que era uma bolsa que me ajudava bastante, mas não pagava todas as minhas despesas, entendeu? Lá é uma região super valorizada, então o aluguel lá é super caro e tal, então eu tive que botar muita grana no bolso para ficar lá também, entendeu? Mas eu encaro e cada vez mais eu tenho visto como foi um investimento que valeu a pena, entendeu? Então, eu guardo sempre com você, a gente tem que pensar nas nossas prioridades, o que você pode e eu acho que assim, claro que assim, a pandemia está sendo um pouco assustadora nesse aspecto, mas eu acho que um pouquinho você pensar como médico que as coisas, depois você está investindo em consultório, você vai tendo uma carreira onde o teu faturamento vai aumentando com o tempo e te dá um pouquinho mais de gordura, entendeu? Mas não dá para ficar ali no talo porque senão uma crise que nem é, se você se machuca ou qualquer coisa desse sentido, já era, né? É verdade, eu acho que realmente ter essa noção de quanto que você está investindo, e eu digo assim, investir em educação e experiências são coisas que, em geral, sempre dão algum retorno, assim, você ter mais experiências, você ter mais educação, e obviamente o único perigo aqui é aquela pessoa que investe só em educação e não põe nada na prática. Exato. Porque isso é uma armadilha muito comum das pessoas caírem e falarem não, estou investindo em educação e faz um curso, depois outro, depois outro, depois outro, e nunca põe nada em prática. Se você não põe nada em prática, é muito perigoso porque, cara, eu falo que conhecimento é uma combinação da informação com a ação, tá? Se você tem um monte de informação na cabeça e não põe nada em prática, você tem só um monte de informação ali e você nem sabe se você efetivamente sabe, assim, tipo, quando que a gente aprende medicina, na verdade? Quinto, sexto ano em residência, quando a gente põe na prática, os quatro anos primeiro que é só teoria, mano, aquilo lá, entendeu? Não te cria como médico. Não, isso é legal até porque, por exemplo, empreendedorismo é a mesma coisa, né? Sim. Não, isso é legal assim, por exemplo, porque quando eu, eu faço parte da, a gente tem um programa de mentoria dos residentes lá da ortopedia desde 2012, eu faço parte desde 2012, então, bastante tempo conversando com os residentes e esse ano eu entrei na mentoria da faculdade também, com os acadêmicos, onde a gente tem reuniões, tá sendo, biquinzenal, 15, 20 dias, tá, discutindo temas de carreira, tal, e uma coisa que eu acho legal dentro desse aspecto que você tá falando, por exemplo, a gente tá falando muito de medicina, eu defendo muito que as pessoas não entrem direto na residência depois de acabar o sexto ano, vai ser médico militar que nem eu fui, você não gosta disso daí, vai ser médico de PSF, depois você estuda e entra pra residência, vai fazer o que você quiser, mas eu acho que, isso eu percebo muito nos residentes que eu tenho contato, você pega aquele R1 que saiu do sexto ano e entrou na residência, é totalmente diferente de um cara que ficou um ano na vida, poxa, o cara quando entra no R1 e o vídeo da faculdade, o cara tem medo de prescrever de pirona, né, ele fala, nossa, sabe que o cara tinha uma reação alérgica, tal, o cara que já caiu na vida, ele já tem um pouquinho mais de, a pele já é mais grossa, né, ele já tomou umas pancadas e sabe se defender melhor, né, então eu acho, por exemplo, até dentro desse aspecto, tem gente que, tem gente que às vezes quer ser muito puritano e fala, no residente não tem que dar nenhum plantão fora, porque tem que, tem que ficar estudando e se dedicando, tal, é algo que você não pode ir muito pro outro lado, que eu falo brincando que é a febre do ouro, né, achar que você tem que ficar o tempo todo dando plantão pra ficar milionário, mas, e um pouco se expor, é tão diferente você tá lá no plantão e você vê um paciente na tua frente, você tem que decidir, sabe, no caso da ortopedia, puxa, aqui tem uma fratura, não tem uma fratura, essa fratura é cirúrgica, não é cirúrgica, do que você tá lá no plantão quando eu tô de assistente e o cara vem lá da frente do PS e fala assim, ah, doutor, você acha que isso aqui tem uma fratura? Tá, é muito diferente, né, então, se expor com certeza é importante, e lógico que dentro do mundo da inovação, como você falou, é a mesma coisa, você pode fazer quantos cursos você quiser de empreendedorismo que enquanto você não estiver lá no negócio e conversando com seus sócios e conversando com o investidor e pensando como você vai fazer, poxa, você tem umas horas que tomam decisões de risco, né, então, sei lá, por exemplo, quando a gente fez o Hackmed, teve um momento lá que tinha gente que queria que a gente fizesse dentro do teatro da faculdade, que cabia acho que 200 pessoas, e a gente bancou, falou, não, a gente tem que fazer no centro de convenção Rebouças, a gente vai encher aquele lugar, entendeu? Mas você fala, mas você tá meio com medo, você fala, putz, será que a gente enche mesmo, né, e enche mesmo, e foi super legal, entendeu? Eu tenho certeza que foi, que aconteceu muito mais gente do que se a gente tivesse feito no teatro da faculdade pra 200 pessoas, entendeu? Então você tem que ter um pouco de skin in the game, né, como os americanos falam, que eu acho bem legal. É, não, eu acho que essa é a combinação perfeita, assim, não adianta nem só teoria, não adianta você só praticar sem teoria nenhuma também, porque aí você vai estar fazendo um negócio muito aleatório, é combinar. Uma vez que você combina as duas, pega a experiência e põe, em prática, você realmente consegue. Beleza, cara, muito obrigado aí por tudo, acho que a gente já deu quase uma hora. Obrigado a você pelo convite. Foi fantástico, conhecer um pouco mais da sua expertise, se você quiser divulgar alguns canais aí pra saber mais sobre o Hackad, sobre você, onde você divulga e publica mais tudo, fique à vontade. Tá jóia, então, bom, então, meu Instagram que as pessoas estão vendo, eu tento postar bastante do meu dia a dia, do meu ortopedia, sobre inovação, sobre o Instagram do Hackmed também, então, como eu falei, é hackmed.br, tem o link, inclusive na minha bio, tem o link pro Hackmed, lá também na minha bio, talvez eu mudei agora, não sei se dizer, mas o link do Hackmed tem o link pro canal do YouTube, onde tem a última conferência online que a gente fez, e como eu disse também, aí eu acho que mais pros ortopedistas, tem uma, eu comecei um podcast recentemente, onde eu sou o co-apresentador junto com dois amigos, que é o André e o Noel, que também passaram aqui pela live, onde a gente fala muito sobre o dia a dia do ortopedista, a gente fala sobre decisões de carreira, sobre decisões de especialidade, a gente fala com os acadêmicos sobre por que fazer ortopedia, tem sido um projeto muito legal também, então esses são os principais canais. Beleza, beleza, valeu. Quem quiser me seguir também, eu falo muito sobre investimento, então quem aí veio por Leandro, obviamente tem esse canal aqui do Instagram, tem uma página Dr. Invest de investimentos, tem o canal no YouTube, se você procurar Hélio Barros lá, você vai me achar, e eu procuro ensinar mais dessas outras habilidades, mas a minha habilidade específica é na questão dos investimentos, que ajuda os médicos a se desenvolverem financeiramente, porque ter independência financeira que leva ao nível de você, uma tranquilidade, de você desenvolver o seu potencial máximo sem se preocupar com esses pontos aí de ah, eu preciso pagar as contas, eu preciso você ter essa liberdade para poder focar naquilo que é mais importante, eu acho que é fundamental na vida médica. muito obrigado Leandro, valeu. Obrigado a você pelo convite, estou à disposição, se quiser a gente volta para bater o papo. Pode deixar, valeu, valeu, até mais. Um abraço e boa noite a todos, obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto